Por que a gente deixa pra resolver os problemas da vida todo dia na segunda-feira, hein? Por que a gente é assim? A gente não aprende. Toda segunda a gente quer resolver a vida. 33 anos, quer resolver numa segunda-feira. Não resolve, a gente tenta. E hoje... Eu acho que eu vou parar de fazer isso. Hoje... Hoje tem ensaio de São Paulo. Tô tentando mentalizar, esquecer todos os problemas e pensar só nisso. Consigo? Não sei. Já matei cinco pessoas. Brincadeira. Já morri dez de brincadeira. Eita, menino! Começou! Bora, acorda, meu filho. São João! Ah, não! Forró é fácil, Juliette. Tu sabe cantar forró, não está de boa. Apaguei minha língua, minha gente. Aqui, ó. Muito difícil. Tem forró, que eu tô acostumada a dançar. Aí, ó. Aí, cantar... Eu nunca tinha cantado tanto forró assim. Mas o que é que eu fazia? É... Tomava cachaçinha, dançava, ok. Agora, é igual um rap. Tá, entendeu? Aí tem que aprender. Vambora!